Olha só galera, aqui eu estou com uma Rural, ano 73, ela está muito íntegra, muito íntegra, esse carro aqui ele é original, ele não foi feito reformas ou restauração, então tudo que vocês estão vendo aqui é de época conforme saiu da concessionária. Conversei com o proprietário, ele deixou a gente gravar, então olha só, até rádio, motor rádio da época dela, os botões, volante, manoplas, tudo conforme saiu da concessionária. Está marcando aqui, acho que 20 mil quilômetros, deve ter rodado o odômetro já algumas vezes, marcador de temperatura, não sei se vai conseguir sair na imagem, gente, porque o sol está batendo bem aqui na frente, está aproximando um pouco mais, olha só, temperatura, odômetro, marcador de combustível, forração, extremamente íntegra a forração do teto. Pintura, passou para mim que a pintura dela ainda é original, da época que saiu, está bonita, tá pessoal de pintura, o carro está bem bonito, não tem muitos detalhes não. Motorização também, ele passou que é original, conforme saiu, motor aqui, seis cilindros, seis cilindros em linha. Mecânica em dia, todo revisado, está pedindo 65 mil pessoal, 65 mil pelo carro, tá bom? Ajuda a gente a compartilhar aí, para ajudar a encontrar um novo proprietário para ela, um novo dono. Carrinho para quem curte, um carro de cidade, um carro capital de São Paulo, ou seja, um carro extremamente íntegro. Galera aí do interior de São Paulo que curte, ó, que é um carrinho da época aí para colecionar, galera, só mandar mensagem para ele, dá uma ligada, entra em contato. Isso aí, gente, fica mais essa dica aí para vocês. Forte abraço.